Sua vida não é só você. É você integrado ao seu círculo familiar. Ao seu círculo de amigos. Ao seu círculo social e profissional. É você integrado ao seu círculo de saúde que, como você, não é apenas um. Pois está integrado ao círculo do bem-estar. Ao círculo da qualidade. Ao círculo da tecnologia e da inovação. Somos o mesmo círculo que está ao seu lado há quase 80 anos. Mas somos, a cada dia, um novo círculo. Integrado a você. E a todos os círculos que integram a sua vida. Integrado a você. Obrigado.